O meu nome é Jesus, nada poderá me amar, nada poderá me derrubar, pois minha força e vitória é Jesus. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus, nada poderá me amar, nada poderá me derrubar, pois minha força e vitória é Jesus. O meu nome é Jesus, nada poderá me amar, nada poderá me derrubar, pois minha força e vitória é Jesus. O meu nome é Jesus, nada poderá me derrubar, pois minha força e vitória é Jesus. O meu nome é Jesus, nada poderá me derrubar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus, nada poderá me derrubar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus, nada poderá me derrubar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus, nada poderá me derrubar, pois minha força e vitória é Jesus. Amém. Amém. Amém.